Olá pessoal, estou presente aqui nas redes sociais para mais uma transmissão ao vivo. O assunto do dia hoje é açúcar de coco. Será que esse açúcar é saudável para diabéticos? Eu trouxe um artigo aqui, acabei de traduzir esse artigo, estava lendo o artigo e eu quero compartilhar com vocês algumas percepções sobre açúcar de coco comparado com os outros açúcares e nós vamos bater um papo sobre isso aí a partir do sétimo minuto. Começo no sétimo minuto, nesse período eu vou esperar o pessoal chegar, porque é uma transmissão ao vivo, tá bom? E se você está na gravação, pula para o sétimo minuto se você não quiser me ver aqui conversando com as pessoas. Se quiser, seja bem-vindo. Vamos lá. Olá, Giolaine, Ângela Barros, Maria José, de onde vocês falam? Pô, Maria Garcia, Graça Rocha, João Ferrari, mais uma semana que começa, né? Estamos começando aí mais uma semana. Quero desejar para vocês aí muita saúde, muita paz, muito amor. Precisamos, né? Nesse começo de outubro de 2020. Olá, Neuza, olá, Olindina. O pessoal está chegando aqui no Facebook. Aqui no YouTube nós já temos mais de 100 pessoas. Sejam bem-vindos, gente. Marlene, de Pernambuco. Denise, de Grato, tudo bem? Isabela do Pará, Maria do Carmo. Quem está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Catiabe, da Flórida. Pessoal aí fora do Brasil, tem pessoas na África, Estados Unidos. Seja bem-vinda, Catiabe. Quem está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Quem já está comigo, já conhece meu trabalho, né? Meu trabalho é voltado para a educação e saúde, né? De quem é diabético. Meu trabalho é voltado para você que é diabético. Para você que quer ter saúde, para você que quer co-criar saúde, quer perder peso com saúde, mas principalmente para você que quer controlar a diabetes de forma natural. Antigamente, meu trabalho também era voltado para emagrecimento. Ainda tem cursos nessa área, mas eu resolvi focar mais no diabético. Porque hoje a quantidade de diabético está crescendo demais. e eu senti aí no coração de focar mais na diabetes. Mas não significa, gente. Tudo que eu falo para diabéticos aqui, vale para qualquer pessoa que quer ter saúde, que quer emagrecer também. Tá bom? A Lena do Rio de Janeiro, Mari de Minas, Wilson de Pernambuco, Lázaro de Nova Iguaçu, Lucelene de Floripa, Imaculada, legal, agente de saúde, é? Sejam bem-vindos. Maria de Lisboa, olha que legal. Belém do Pará, Nayuda. Suzilane, Rosiane. Géssico Oliveira, seja bem-vindo. Rosana. A Joseli tem um filho de 24 anos com diabéticos. Está no lugar certo, Joseli. Vamos ajudar aí seu filho, né? A Cláudia de Pernambuco. Pernambuco, parabéns pelo resultado aqui. A Cláudia Figueiredo aqui no YouTube, olha que legal. Ela está na alimentação inteligente, a glicose 220, chegou a 112 em menos de um mês. Parabéns aí, né? Continue firme na alimentação. Esse valor está ótimo para jejum. Depois dessa refeição, se tiver da parte de 140, está perfeito. É só continuar, tá bom? Vamos caminhando, né? A Rosemary, olha que legal a Rosemary, ó. Desde 1º de julho, glicemia de 348, duplicada de 10,5. Três dias internada. Hoje, glicemia 101, 18 quilos a menos. Olha que incrível, gente. De julho para cá, o resultado que a Rosemary teve? Olha, saiu de 348 para 100, controlou diabetes, perdeu 18 quilos. Eu tenho certeza que sua glicada aí deve ter despencado também. Você compartilha a glicada aí com a gente, tá bom? Parabéns, viu, Rosemary? Sempre gosto de começar aqui nos nossos bate-papo com depoimentos, né? Sensacional. Que beleza. Coisa boa. Lúcia Wanda, Paulo Oliveira, o pessoal está chegando. Gente, antes de começar essa live, não deixe de compartilhar essa live aqui. Tão fácil. Vocês me ajudam tanto quando vocês compartilham a live. Vocês não fazem ideia. Quem está aqui no Facebook, curta e compartilhe. Compartilhando aqui, na linha do tempo, a gente alcança outras pessoas. Quem está aqui no YouTube, curta, subscreva no canal. Quando você curte esse vídeo, nós alcançamos mais pessoas. Mesma coisa para quem está no Instagram. Viu? Tá bom? Felipe, boa esperança. Seja bem-vindo. José Júnior, Felipe Silva, Zeny Faria, Cícera Alves, Jelene Rocha, de Tianguá, Regina Guimarães, de Nelópolis, Rio de Janeiro. Ó, hoje eu tenho um vídeo, vou falar do vídeo do dia, né? O vídeo do dia, eu sempre coloco vídeos novos aqui nas redes sociais. No Instagram e no Facebook é sempre o mesmo vídeo, tá? O vídeo que você assiste no Instagram, você está no Facebook também. E hoje eu falei sobre o exame de insulina, que poucos médicos pedem e é importante. Se você está no YouTube, dá um pulinho no Instagram ou no Facebook, que eu falo sobre o exame de insulina em jejum lá, importante. E se você está no Instagram ou no Face, dá um pulinho no YouTube, que o vídeo do dia nada mais é do que falar sobre os 5 suplementos mais importantes para diabéticos. Esse é o vídeo do dia no YouTube. Gente, os 5 suplementos mais importantes para diabéticos. Tem vídeo aí para todo mundo, para todas as redes sociais, para vocês irem nas duas redes aí. Você que está no YouTube, dá um pulinho no Instagram ou no Facebook, tá? Você que está no Instagram e no Facebook, dá um pulinho no YouTube. Conteúdos exclusivos e diários aí das duas redes. Meu trabalho é esse, gente. Meu trabalho aí para ajudar vocês, tá bom? Hoje eu já gravei mais três vídeos para o YouTube, gravei vídeo para o Instagram, gravo todo dia e também para o Facebook. Sejam todos bem-vindos, gente. Paulo Oliveira, Vera Lúcia, Terezinha Marta. Obrigado aí pela Rosa. Raimunda Farias, Jacicleide Pereira, Francisca Valentim. Coisa boa. O pessoal está chegando aqui. Vocês já compartilharam o vídeo aqui no Facebook, gente? Quem já compartilhou, dá um joinha aí. Já curtiram o vídeo aqui no YouTube? Já curtiram o vídeo? Já curtiram o vídeo aqui no Instagram? Tão curto. E aí a gente alcança mais pessoas nessa live. Já vou falar daqui a pouquinho sobre o açúcar de coco. Conversar um pouquinho sobre açúcar de coco. Açúcar, né, gente? Todo mundo gosta de açúcar, na verdade. Tal do açúcar... Pega todo mundo. Quem é que não gosta de açúcar? E as consequências do açúcar, seja na forma doce, seja na forma salgada, é devastadora para a saúde do diabético. Por que causa resistência à insulina? Por que engorda? Por que inflama o fígado? Por que forma gordura no fígado? E eu estou com um artigo aqui. Uma newsletter, que é um artigo muito bom. Da Medical News Today. Eu gosto muito de beber nas fontes lá fora, gente. No Brasil não tem muita ciência na nutrição. Especificamente na nutrição. Não tem. Pessoal que só faz repetir coisas antigas. Se você olhar, aí vocês vão ouvir as mesmas coisas. Eu tento sempre trazer coisas novas. E trazer coisas mais atualizadas para vocês. Meu trabalho todinho é baseado no que se faz na Suécia, principalmente. E também em algumas revistas em inglês e norte-americanas que são mais sérios. Artigos mais sérios. Foi lá que eu bebi. Foi lá que eu criei o meu programa Diabetes Controlada. Por isso que é tão diferente do que vocês ouvem aqui. Do seu médico, talvez do seu nutricionista. A não ser que ele seja de uma linha low carb. Parabéns, Francisca. Baixou a glicada aí de 9.1 para 7.1. Não deixe aqui de compartilhar o vídeo, então, gente. Mais uma vez. Compartilhe esse vídeo no Facebook. Então, a pergunta é... Pessoas que têm diabetes podem comer açúcar de coco? Açúcar de coco é bom para quem tem diabetes? Essa é a pergunta. Quem não quer calar, né? E vamos responder logo essa pergunta. Se você tem açúcar de coco aí na sua casa, você pode fazer um teste de pequenas quantidades. O que eu quero dizer? Se você tem açúcar de coco em casa, você pode testar uma pequena quantidade, talvez uma colherzinha, um café. Tem gente que gosta de café com açúcar. Eu só tomo meu café sem açúcar, gente. Eu já acostumei. Agora, o índice glicêmico do açúcar de coco é em torno... Tem gente que fala que é 30, mas é não. É mais. Eu trouxe aqui um... Olha só. O açúcar de coco, ele contém o índice de glicêmico por volta de 55. Tá? A sacarose, o açúcar puro de mesa, só para vocês terem uma noção, esses valores variam, viu, gente? Deixa eu colocar aqui para vocês uma coisa importante aqui. O barulhinho aqui do meu mouse. Onde que estava aqui? Deixa eu baixar aqui. Olha só. Tem uma tabela aqui. Tá aqui a tabela. O índice glicêmico é um índice que mede o tanto que o açúcar vai ser elevado quando você consome açúcar. Tá? E o açúcar de mesa tem um índice glicêmico de 70 a 80. A glicose pura tem um índice glicêmico de 100. Tá bom? O mel, 80. A batata inglesa, 100. Batata inglesa é açúcar puro. Trigo, 80, 70, 80. Então, tudo isso é muito açúcar. O açúcar de coco, ele tem um índice glicêmico de 54. Ou seja, é um pouco menor do que o açúcar de mesa e do que o mel, que é 70, 80, variando. Mas isso não significa que seja saudável. O fato de ter um índice glicêmico menor não significa que o açúcar de coco seja saudável para diabético. Sabe por quê? Porque além, isso aqui é o que a gente vê, índice glicêmico é o que a gente vê. O que a gente vê é a glicose que tem ali naquele açúcar. Mas tem a frutose, que é metade. Resumindo, açúcar de coco e qualquer tipo de açúcar tem metade de frutose e metade de glicose. Gente, é incrível que a maior parte dos profissionais de saúde não sabem disso. Que a metade é a glicose, mas a outra metade é a frutose, que é o mesmo açúcar da fruta. Afinal de contas, coco é uma fruta, né? Então, olha só que interessante. A glicose tem esse índice glicêmico aqui de 54, que não é pouco para diabético. É muito. É o mesmo da aveia, inclusive. É o mesmo da aveia, que é alto, mas não é tão alto. Agora, para um corpo inflamado, qualquer açúcar é muito açúcar. Qualquer açúcar inflama o corpo. O outro problema é a frutose, que não aparece no site. Não aparece a frutose. A frutose inflama o fígado, gente. A frutose vai lá no fígado e inflama ele. A frutose causa gordura no fígado. E a sacarose também causa gordura no fígado. Então, as duas modalidades de açúcar causam gordura no fígado. Inflama o fígado, aumenta a resistência à insulina. Aumenta a glicose no sangue. Então, se você não tem açúcar de coco, não compre. Se você tem em casa, experimente, teste. E veja qual que é o impacto. Talvez sua diabetes esteja controlada. Pequenas quantidades vão ser problema. Pequenas quantidades. Se puder evitar, melhor ainda. O resto do coco, gente. A água de coco também tem 5% de açúcar. Glicose pura. O resto do coco. Tudo é bom do coco. O óleo de coco é maravilhoso. Vocês sabem disso. A copra do coco. Coco ralado. Maravilhoso também. Leite de coco também é bom. Pois é, Ana Paula Lima. É isso. É isso, né? O ideal é evitar açúcar. Então, açúcar de coco, apesar de ter um índice glicêmico menor do que as outras modalidades, é 55, gente. E tem frutose, metade da composição. Entenderam? Entenderam isso? É isso. Evitar todo tipo de açúcar. Demerara, mascava. Isso tudo é açúcar. Tudo. Inclusive açúcar de coco. Né? No final das contas, o diabético deve fugir de todo tipo de açúcar. Açúcar é açúcar, né, Diana Mendes? É isso aí. Açúcar é açúcar, é veneno pra diabético. E esse é o grande desafio, né? A Eunice em Austin, Texas. Seja bem-vinda. Tonha Vera de Chaval. Deve conhecer o Felipe de Chaval aí, né? E é isso, gente. O açúcar tá aí em todo canto, na forma doce, na forma salgada. Tá lá no leite também, né? Inclusive no leite sem lactose, viu? Então, gente. Prefira em adoçante. Prefira em adoçante. Qualquer adoçante é menos pior do que açúcar. Por mais que tenha alguns médicos aí que falam, ah, adoçante é pior do que açúcar. Não é não. Não tem como ser pior. Não tem como ser pior do que açúcar pra diabético que eu tô falando aqui. Não tem jeito. Pior adoçante, ele não é açúcar, ele não é leve a glicose no adoçante. É claro que pode não ser saudável, mas nem se compara, gente. A açúcar é veneno puro pra diabético. Agora, a estévia é tranquila. A gente não tem muitos estudos falando de adoçantes, assim. É difícil medir isso. Né? Mas a estévia é a mais segura da turma aí. O eritritol, o xilitol pode ser usado em pequenas quantidades também. Viu? A própria sucralose também pode ser usada, desde que não seja muita quantidade. E em líquidos quentes, que ela oxida, mas pequenas quantidades nem se compara. Luan, Thalisson, parabéns. Baixou a glicemia de 250 por 85 em 4 meses. Então, vocês entenderam aí, índice glicêmico, o fato de ter um índice glicêmico menor não significa que seja saudável, é 54. Pequenas quantidades de açúcar já são cruéis pra quem é diabético. Vocês entenderam, gente? Ficou claro? Ficou claro pra vocês aí? Hoje nós estamos com muita gente aqui no YouTube, né? Coisa boa, 218 pessoas. 140, 150 aqui no Facebook. Né? Qual o melhor açúcar, então? Nenhum, irmã Graça. Não tem açúcar bom pro diabético. Qual o menos pior? Provavelmente o de coco, mas mesmo assim, ele é açúcar mesmo, é muito açúcar. Né? E o açúcar das frutas? Isso é outro assunto. Isso dá outra live, dá vários lives. Mas tem vídeo meu, gente, no YouTube sobre tudo isso que eu falo. Coloca lá, frutas pra diabéticos. Tem um monte de vídeo lá, tem live. Fruta é cruel, porque fruta não tem como medir. A frutose não aparece na glicemia. Né? É isso aí. Boa tarde, Marina Corrêa. Regina Guimarães, o farelo de aveia é mais saudável do que a farinha de aveia? Tem um ciclo sempre menor. Mas não deixa de ter carboidrato. Mas é bem menor, porque é farelo, é mais a parte fibrosa. Viu? Maria Inedina, batata doce pra diabéticos. Vai lá no YouTube, coloca lá, doutor Rocha, batata doce, que você vai aprender sobre a batata doce. Simone Nascimento, peixe com leite de coco. Hum, deu água na boca aqui, hein? Muito bom. Muito bom. Não deixem, gente, de compartilhar esse vídeo aqui no Facebook. Vocês me ajudam demais pra gente espalhar essa notícia aqui. Pros diabéticos. Viu? Dieta carnívora pra diabéticos tipo 1 é o ideal? Não, o ideal pra diabéticos tipo 1 é a dieta cetogênica. Porque a carne, a proteína, ela ainda se transforma um pouco em glicose. Num processo chamado gliconeogênese. Claro que não é tanto quanto o açúcar. E já as gorduras saudáveis, essas não elevam o glucemino diabético. Por isso que a cetogênica é melhor. Melhor do que a carnívora. Não que a carnívora seja ruim. Ela é muito melhor do que qualquer dieta de alto carboidrato. Mas o ideal é você fazer uma cetogênica também com um pouco de proteína. Entendeu? Tá bom? Garota de pérola. Todas as lives ficam salvas aqui. Tá certo, querida? Tudo que eu faço fica salvo aqui. Pra as pessoas assistirem depois. Seja bem-vinda, Gless. Tá grávida de 7 meses. Diz que tá com diabetes gestacional. A Nichelle Telles pergunta. Quanto tempo com alimentação saudável e sem medicamento eu consigo reverter diabetes tipo 2? Depende. Varia demais. Varia demais. É depender do... Primeiro do tipo de diabetes. Tipo 1 não reverte. Só controla. Segundo, se você é diabetes tipo 2, do tempo da doença. Do nível de resistência à insulina. Se você é sedentário ou não. O quanto você tá acima do peso. São tantos fatores. Mas todo mundo chega lá. É uma maratona. É um estilo de vida. Entendeu? Mário de Florianópolis. Minha diabetes não baixa de 300. Com certeza você tá comendo muito carboidrato. Você deve estar também com resistência à insulina bem alta. Entendeu? Fazer caminhada ajuda a controlar diabetes? Muito pouco. Quase nada. Caminhada não é uma atividade física recomendada como a principal do diabetes. Você pode caminhar. Caminhar a gente caminha o tempo todo, né gente? Tem que fazer musculação mesmo. Valkyria, Mancini. Obrigado aí por compartilhar. Xilitol. Xilitol. Eu falo sobre o xilitol nos quatro docentes para diabetes. Tem um vídeo aqui sobre isso aqui no YouTube. Viu? Pois é, gente. Pessoal, aqui a Deise Valência. Batata Iacom. A batata Iacom é muito parecida com um nabo, com um rabanete. Ela é usada crua na salada. Ela tem pouco açúcar. Ela não tem nada a ver com a batata inglesa e nem com a batata doce, que tem muito açúcar. Tem muito carboidrato. E o pilates para diabéticos? Boa pergunta, Júnior. Eu vou até colocar aqui como opção de vídeo. Eu gosto de pegar a sugestão de vocês. Pilates. Pilates para diabéticos. Vou fazer aqui um vídeo no YouTube sobre o pilates. Boa pergunta. O pilates é uma atividade muito interessante. Não substitui a musculação. A musculação continua sendo a mais importante, gente. Mas o pilates, ele trabalha uma coisa muito importante. Duas coisas importantes que ajudam muito. Muito mais do que caminhada. Que é a flexibilidade. Você vai mexer nas articulações. E a respiração. O yoga também trabalha muito bem a respiração. Então, o pilates é uma atividade física muito interessante, sim. Desde que seja praticada junto com a musculação. Faça as duas. Se for para escolher uma só. Uma só é musculação, gente. É a campeã. Eu falo isso o tempo todo. Vou falar isso aqui para o resto da vida. Porque é a que tem mais evidências. Ganha massa magra. Fortalece. Agora, o pilates pode ser muito bom se você associar. Viu? Muito bom. Mas faça musculação também se você faz pilates. Tá bom? Perfumes da Kel. Como faço para adquirir o plano? Não sei se você está falando do curso Diabetes Controlada. Se for, é muito fácil. Kel. É só acessar diabetescontrolada.com.br. Tem um site aí. Viu? Diabetescontrolada.com.br. Viu? A Carla Rodrigues diz que o filho dela tem 10 anos se ele pode tomar meu suplemento. 10 anos não precisa. O Vita Q10 é a coenzima Q10. É mais para quem está acima dos 30 mesmo. Para quem tem diabetes. Viu? A não ser que eu seja diabético tipo 1. Esteja bem descontrolado. Ajuda. Mas se não for o caso, não precisa não. Fabrica bem aí a coenzima Q10 aí na infância. Tá bom? Olá, Iguaraci. Tudo bem? Tudo certo? Capoeira. Marcelo Sabino. Excelente atividade. Capoeira. Excelente. Tem um balanço muito bom aí de intervalos. Muito bom. Capoeira. Mas não deixa de fazer musculação não. Vai ser melhor até para a sua capoeira. É musculação, gente. E outra que você goste. Seja dança. Seja capoeira. Seja pilates. Seja yoga. Musculação é a base. Pelo menos 4 vezes por semana. O ideal são 5. Estou lutando para fazer 5. Estou fazendo 4. Fátima Pinto. Tudo bem? Como vai? Pessoal chegando aqui no Instagram. Igor Oliveira, diabético tipo 2. Hoje eu fiz um vídeo lá no YouTube falando sobre 5 melhores suplementos para diabéticos. Igor, dá um pulinho lá. Assiste lá. Tá bom? Inclusive vitaminas. Como saber se precisamos tomar insulina? Só o seu médico pode te ajudar com isso aí. Tem que saber. Primeiro se você é diabético tipo 1, tipo 2. Viu? Valdênia Chaves. Quem tem diabetes tipo 2 e toma insulina, pode tomar a Vita que é 10? Deve tomar. Deve tomar. Ana Puri, os músculos não devem descansar? Sim. À noite, quando você dorme. Aí você descansa a musculatura. Mas você tem que exercitar eles pelo menos 4 vezes por semana, ou 5. Pode usar fermento? Claro que pode. Manteiga de coco? Pode usar, sem problemas. Olha que legal a Dayana aqui, ó. Tomava insulina duas vezes por dia. Em um mês com alimentação inteligente, tá tomando insulina só uma vez por dia. Parabéns, hein? Que coisa boa. Muito bom, parabéns. Muito bom, gente. Bom, eu tô terminando mais uma live, então. Mais uma live pra vocês aqui. Conversamos um pouquinho sobre açúcar de coco. Tirei várias dúvidas. Tem vídeo novo no YouTube hoje sobre os 5 melhores suplementos pra diabéticos. Tem vídeo novo no Instagram e aqui no Facebook sobre o exame insulina pra diabéticos. Tem muita informação aqui, né? Ó. Dos suplementos que eu falo, a coenzima Q10 é muito importante. Se você puder ter a coenzima Q10 com polivitamina, com vitamina C, com a vitamina E e com resveratrol, que já é um antioxidante natural, melhor ainda. É o que eu tenho aqui com o Vita Q10. Você quer conhecer o Vita Q10? Quer conhecer mais? Eu tomo dois por dia. Eu já tomei hoje o meu pela manhã, tá? Por isso que eu não vou tomar agora, mas eu indico, eu super indico. É um suplemento da minha marca, a marca do Dr. Rocha. Ajuda muito a te dar mais energia, mais disposição. Se você quiser conhecer, ou você bota aí no Google Vita Q10, Dr. Rocha. Tem o site aí, totalmente seguro. VitaQ10.com.br Ou você vai lá no Instagram, se tiver no Instagram, chama aqui no direct. Se você tá aqui no YouTube, no vídeo do dia tem o link, não esse da live, é o vídeo do dia sobre suplementos. Tem um link lá, é só falar com a minha equipe. Se você tá aí no Facebook, gente, dá um pulinho lá no YouTube. Qualquer vídeo meu tem os links pra conhecer a minha suplementação. Todo dia tem vídeo novo lá, tá bom? Fiquem na paz, fiquem com Deus, fiquem bem nessa segunda-feira. Amanhã eu tô de volta aí. Um forte abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.